Música Infraestrutura, saúde e segurança marcaram a visita do governador Tarso Genro a Venâncio Aires nesta terça-feira. Em sua passagem pelo Vale do Rio Pardo, Tarso inaugurou um trecho de 10 km da ERS 422, rota fundamental para o escoamento da produção agrícola e industrial da região e cujo investimento foi de 6 milhões de reais. É uma luta de começamos esse movimento em 91 e hoje graças a Deus inauguramos esse primeiro trecho licitado. O governador visitou também uma nova unidade de pronto atendimento em fase de conclusão. A UPA, que deve atender 150 pessoas por dia, teve investimento de 1 milhão e 700 mil reais. Este investimento aqui, combinado com os outros investimentos que estão sendo feitos aqui em Venâncio Aires, eles mais ou menos traduzem a nossa visão de investimentos em infraestrutura, a nossa visão de melhorar o sistema penal, de indução ao desenvolvimento regional, de melhoria no atendimento e na qualificação do sistema único de saúde. Outra agenda do governador foi uma vistoria às obras do presídio regional de Venâncio Aires, que atenderá, em regime fechado, 529 apenados da região. O investimento é de 21 milhões de reais. O grande diferencial dessa obra aqui é o tempo dela. Ela vai ser concretizada em praticamente seis meses. Isso é inédito em todo o Brasil, uma obra com essa especificidade. Depois ela tem características de qualidade e de preço muito boas. Nós vamos fazer mais, nós estamos uma já em andamento em Canoas, e mais três que faremos em Canoas também com essa rapidez. Nós temos que atender as demandas das carentes de VAR no Rio Grande do Sul da forma mais urgente possível e com qualidade.